Original G, já tá ligado no problema Sabe que sou envolvido no problema Ele não consegue me entender Porque o freestyle aqui é sem tema É sem tema, trema quando eu vi o Cris rimando E os cara não consegue entender do cotidiano Eu tô rimando nas filvas, mas eu não sou Mary Molo Tá vendo né meu mano, por isso que não demorou E os cara não entende, Gaspar, e na filmagem é lente Tá vendo meu mano, o beat bate e bate Repente, os cara não entende qual que é do fluente Por isso que o Cris fazer um freestyle pode ser inteligente Ela dança perante a rapaziada Tá vendo né meu mano, quem sabe eu ganho um prêmio lá na madrugada Pode me olhar, tá gravando Então igual falei no outro vídeo, grava ela me mamando Mas não explana, porque tá ligado é genocídio Porque vai dar muito view lá no X-Video Pode mandar, tá ligado que eu não tenho fã clube Mas vídeo do meu freestyle bate 100k no YouTube Não entende nada, para rima arranjada Flipada que os cara não entende qual que é da minha pegada É BH na cena, envolvido no problema Por isso mesmo mano, se você tem um braço Rema, rema rumo ao norte ou rema rumo ao sul E se você não gostou, não mande ele tomar no flu Porque vai saber qual que é pra dizer Vai que ele tá boladão e da batalha vai correr igual eu Tá, já tá ligado que eu corri Se liga no freestyle mandando é o Cris MC Tem a cantina da serra que nós já abrazamos Tá ligado né meu mano E os mano abraçando, ó Os mano abraçando papo Se liga no bagulho Porque Felipe Gaspar é o fato Chamou eu sucesso de filme no YouTube também Já tá ligado que eu não sou refém Pode gravar a câmera, pode pensar Porque tá ligado que o freestyle nunca faltou ar E se falar que o Cris é talarico Infelizmente agora nesse freestyle eu me explico Eu vou me explicar, tá ligado, tá tudo bem Não tem como talaricar uma mulher que é de ninguém Já tá ligado que é sem ladainha Era de ninguém no passado Porque no presente ela é ninguém Aí, vai se ligando no papo Que é resto Se liga que agora ataque e resposta MC completo Como se fosse batalha eu completo no disco Tá ligado, mano Por isso que eu faço até um rap Escrito Sharp Salve pro Goma Maru e Freck Tá vendo né meu mano Que o Cris que rima na track Os caras foram presos em liberdade de expressão Mas cê sabe que xia ou alívio para o meu irmão Vamos fazer um documentário Mostrando que esses caras como o governo é um otário Porque eles não conseguem entender que o meu salário Vale muito mais do que eles chamam de salário precário Salário necessário Mas pra mim desnecessário Esses MC otário Que só fala pra caralho Mas não rima pra caralho Babuê no repente Se não gostou da minha rima Desafio e vem de frente